A tatuagem está em outro lugar do livro lá E bem bacana está no livro lá Só autoridade na feijoada aqui Camilo, bolacha, autoridade Já aproveitei e já vim aqui também Já escapei de um ovo frito que estava no barraco Como não sou besta Como a tatuagem está em outro lugar do livro lá E bem bacana está no livro lá Pô, eu quero pegar feijão e não tem, cara, só tem carne, pô Pô, que... Sejou pra me dar, pô